A vontade de abrir a boca dele assim, tá ligado? Soltar aquele cacão assim Aí vou fechar a boca dele, tá ligado? Aí eu corto a cabeça dele Sequestro a mãe dele Boto a mãe dele de 4 Aí eu vou lá, pego o cocô dele assim Abro a boca dele, com a cabeça decepada E faço a mãe dele engolir a porra do cocô dele Depois eu corto a cabeça da mãe dele Depois eu vou lá, boto o pai dele Faço a mesma coisa, faço a mesma coisa com a família dele toda Esse é o nível de Atrocidade que está no meu coração agora Por ver esse gol aí Caralho Caralho, pior do que o Hitler, mané Foda-se Não sou tão mal assim não